Fala aí, fala aí, nós tocamos essa última aqui para a galera de São Paulo, fala aí. É, essa aqui foi para a galera lá dos Trindade, de Itanambi, Palmares, os Palmeiras e a minha família lá de São Paulo também. Todo palameirense que está curtindo nós aqui hoje, vai estar curtindo essa música aqui. Aqui é vida, aqui nós esquecemos de política. Acontece aí, apresenta o sanfoneiro. Ah, aqui é o grande amigo lá de Caraíba, está aqui. Paraíba? Paraíba! É, esse é o foneiro, procurei improvisado. É isso aí, vamos ter alguém. Falou. Falou, um abraço. É isso aí, tá, sim? É, né?